Oi, moçada! Tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, mas ai, eu tô me sentindo meio assim Antigo hoje, porque eu vim pra não relembrar, fubá Dos material escolar antigo Sabe aquelas coisas que só as crianças ricas tinham? E nós ficava na míngua Ai, que situação, fubá Ela só chora, arranja de dente, não era? Mas era gostoso, é a melhor época Nós era feliz e não sabia Aliás, se você não sabia, eu já fiz uma primeira parte desse vídeo aqui Falando só de material escolar antigo Falei daquela borracha de duas cores que rasgava tudo no caderno Porque não bastava só passar parque azul Tinha que saber lembrar a borracha e passar assim no caderno Pra poder não rasgar Falei dos lápis da Faber-Castell também Que na verdade todo mundo queria a Faber-Castell Mas a gente só tinha dinheiro pra comprar da de Libra, né? Ô pobreza, Jesus Quem lembrar de alguma coisa que eu falar hoje Vai de tobogã pro grupo de risco, né? Vai escorregar direto Ou seja, passou perereco na escola também Por não ter material escolar e querer ter E se inscreva nesse canal, Fubá Porque nós passemos uma lombriga junto A mesma vontade de você sentir, eu senti Nós somos irmãos de uma lombriga aqui, ó Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube entender Que vocês gostam desses vídeos e as coisas antigas, né? Que nós já estamos só na ladeira abaixo Aperta o sininho também pra avisar Quando tem vídeo novo aqui no canal E vamos que vamos, Fubá! Olha, caneta nem se fale, né? O dia que eu comprei a bique azul Saiu a bique vermelha Quando eu comprei a bique vermelha saiu a preta E quando eu comprei a preta saiu a verde Daí o dia que eu consegui comprar as quatro Saiu a bendita da bique de quatro cor Eu, ó, e só se eu pegasse minhas quatro canetas Amarradas com durex assim, ó Pra fazer uma caneta de quatro cor, Fubá do céu Eu fiquei nervoso Daí se passaram um ano Quando foi no outro ano Quando eu consegui comprar a bendita daquela caneta Da bique de quatro cor, Fubá do céu Saiu aquelas canetas cheirosas do Paraguai Que tinha 12 cores, 24 cores, 36 cores Todas as cores do mundo E eu, ó lá, com a minha caneta humilhada de quatro cores Eu falei assim, ai meu Deus do céu O que que tá acontecendo nessa vida? Me leve, Jesus Será que nunca ia chegar a minha vez? E não chegou, viu? Porque eu nunca tive dessa caneta É um trauma aqui, ó Que chegou batendo no meu peito Agora me deu uma lembrança Era uma caneta que foi mais linda do mundo Cheia de botãozinho de apertar Assim, você virava ela de ponta cabeça Parecia um foguete E as meninas escrevendo nos cadernos bonitos Delas assim com essas canetas E saia cheirinho E a gente sentia o cheiro, o perfume das canetas O único cheiro que eu sentia naquele momento Era do meu sovaco Que eu tava suando de nervo E eu lá, com a minha caneta humilhada Pobres, escrevendo no meu caderno O brochure encapado com prástico Com aquela letra mais feia do mundo Quando errava, ainda apagava Com aquela borracha que esfolava Tudo no meu caderno E chorando o sangue de inveja Das meninas que tinham as canetas bonitas Ai, isso não era vida, gente Ah lá Eu lembro que nós íamos fazer trabalho Fumar do céu Nós usava glitter E naquela época não era nem glitter A gente chamava de brocal Que ele era assim Mais grosso que o glitter Era tipo você comparar Uma terra de cemiteiro Com areia de praia O que não quer dizer que eu tinha também Era caro Só os ricos que podia comprar Daí o que acontecia As meninas ricas Elas tinham os brocals Elas iam fazendo os trabalhos dela Colocando os negócios brilhantes ali A única coisa que tava brilhando de longe Era meus olhos Lacrimejando De vontade De ter contínuo Daí elas faziam o trabalho delas O que era rosa Colocava o brocal rosa O que era verde Colocava o brocal verde Daí a hora que elas terminavam De colar todas as cores Elas pegavam a cartolina Assim O excesso Elas jogavam fora Olha Não dava tempo nem de cair os brocals Já tava ali embaixo pegando E daí nós ia juntando Tudo assim Fubal Eu lembro que Era eu e uma amiga minha Chamava Ana Lúcia Nós fazia isso direto A minha amiga de pobreza Que me acompanhava Ali misturava o brocal rosa Brocal azul Brocal verde Brocal vermelho Terra Areia Poeira Poeira Terra Aranha Gente Virava um coisão Porque não tinha como Naquela situação Nós tá apartando Uma cor da outra Como que nós íamos fazer Daí nós pegava Aquilo negócio ali E colocava no nosso trabalho Ai senhor Ficava com ele Mais feia do mundo E depois do brocal Lançaram coisa mais fininha Que chamava purpurina Depois tinha o glitter Que era mais fininho ainda Gente Eu parei no brocal Porque eu terminei a escola E tive condição de comprar A gente queria fazer igual Nas meninas ricas Mas nós que era criança pobre Era só choro Arranger de dentro E sujeira Por meio das coisas E esses estojos Aqui fubá do céu Que tinha de tudo Eu queria morrer Não, eu não queria morrer Com esses estojos Eu queria ter E geralmente Quem tem esses estojos Ou era menina rica Ou era menina japonesa E eu só de longe Com vontade de ter Dá vontade de pegar o durex Passar no zóio assim Pra virar japonês Pra ver se apareciam Dentro da minha mochila O mais perto Que eu tive desse estojo Pra vocês terem uma ideia Da situação de pobreza Que eu passava Era o vendido Do estojo de madeira E foi um sacrifício Pra ter também Foi sete dias E sete noites pedido Eu lembro que o vô Deu pra mim Mas ele deu Um que era usado Dele também Que era feio 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 Tudo rabiscado Ai, credo O meu estojo Acho que era da marca Apocalipse Porque era a coisa mais feia Do mundo fubá Era de madeira Mas nem cupim pegava De tão feio que era o meu Vai cortando O estojo da japonesa Você apertava um botão Pulava uma régua Apertava um botão Pulava um termômetro Apertava um botão Pulava uma lapiseira Apertava um botão Abria pra cá Abria pra lá O meu estojo, querida Abria pra cá Abria pra lá Se ele caísse no chão Daí espatifava Uma tábua pra cada lado Fora aqueles lápis Da gente que foi mais feio Do mundo comido na ponta Correndo pro meio da sala Assim Já não era dos grandes E na hora que caía Quebrava a ponta E a gente tinha que apontar de novo Com aquele apontador seco Que a hora que tava quase apontando Quebrava a ponta E a gente apontando de novo Se aposasse eu apontar de lado Você ficava sem Mas daí eu lembro Quando acabou a moda do estojo Que veio daí A borsinha escolar Você lembra dela Que puxava o zipinho assim? Daí eu fui pedindo Não sei como Que milagre desse mundo Aleluia A mãe comprou uma borsinha jeans pra mim Me sentia a Isadora Regina Que a borsinha da Stop Quem conhece a Stop Tá no grupo de risco, viu? Daí coloquei meu lápis Coloquei minha borracha Coloquei minha caneta ali E fui pra escola Toda requenguela Quando eu cheguei na escola Fubá do céu As bendita das meninas A rica e a japonesa Já tinha a borsinha Melhor que a minha Eram as borsinhas de pelúcia Aí vou ser sincero com vocês Naquela hora ali Caiu meu mundo Eu pensei A única chance que eu tenho De ter uma borsinha de pelúcia Nesse momento É se eu deixar juntar poeira Na minha borsinha jeans Deixar juntar poeira Há seis dias Daí eu levava pra escola Sem se mexer Que era pra poeira Não sair de cima da borsinha Mostrava pra turma Assim ó Tá aqui ó Uma pelúcia Ai meu Fiquei tão desgostoso Porque a minha Pra falar a verdade Também já não era Das mais bonitas né Que era um jeans azul Em cima era um zipe amarelo Embaixo da borsinha Aquela mancha azul Coisa mais feia Que tinha estourado Uma bique Dentro da minha borsinha Ah Eu vou falar a verdade Aquilo não era a vida Fubá do céu E não havia o que limpasse aquilo E tinha que ir na escola Do mesmo jeito Não ia fazer o que Ou levava o material Dentro da borsinha Mais feia Ou levava na mão Se a mãe não desse Um pacote de arroz Me levar minhas coisas Porque a mãe já falou Disso uma vez pra mim Ai que desgosto Tinta guacha Eu lembro Pra fazer trabalho Eu tinha que economizar As meninas ricas Passavam assim no trabalho Desde que parecia Que eles comprava de balde Né Mas eu não Fubá Eu comprava os potinhos Bem pequenininhos Que vendia na papelaria Comprava afiado ainda Na conta da mãe E eu misturava com bastante água Pra poder pintar o trabalho Eu lembro quando eu ia pintar um céu Eu ficava um céu azul Assim Mas era um azul transparente O sol amarelo Malemar Parecia Aquelas pinturas Tudo aguadas Que era pra poder Eu acho durar Porque se eu gastasse Eu ia pintar com a língua depois Né Porque a mãe não ia ter dinheiro Pra comprar outro pra mim Ai gente Eu vou ser sincero Com vocês lá Se eu lembrar de mais três material Aqui Eu acho que eu pego uma depressão Tinha essas lancheiras também Vocês não tinham vontade? Eu morria de vontade Dessas lancheiras Nunca tive sabor na minha vida Morria de vontade De abrir a minha cinta E um lanchinho dentro Abrir um negócio de suco Podia ter um refrigerante Eu podia ser até um quissuco Daquele que pinta a língua Tripo e o bucho Mas eu queria Pobá do céu E as meninas tinham Eu ficava olhando Pra elas assim Mas não podia nem ficar muito olhando Porque eu tinha que correr Pra fila da merenda Pra poder tomar sopa Porque se eu ficasse olhando Ali a lancheira da menina Além de ficar com a lombriga De não ter a lancheira Eu ia ficar com fome Porque eu não comia sopa Ah Minha sala tem uma menina Chamada Márcia Ela tinha dessa Ai meu Deus do céu Até hoje eu tenho inveja da Márcia Nem sei que cidade Que a Márcia mora mais Vai tá aqui A minha lombriga Márcia do céu De você criar Tá peluda de véia Já que é daquele tempo Bem que olha Que naquela época Eu era tão pobre Tão pobre Que se a mãe comprasse lancheira Eu não ia ter o que colocar dentro Não adianta Porque eu lembro Que nem café Eu tomava pão na escola Ia na força e na coragem Chegava na hora do recreio Eu tava com os olhos brancos De fome Não tinha café da manhã Fubá do céu Era na escola Que era a nossa primeira refeição Olha que vida Que nós passemos né Nós tamo vivos por Deus Ah e tem o conga também Fubá do céu Essa aqui não é material escolar Mas é uma coisa Que todo mundo Ia com ele na escola Eu não cheguei a ter o conga Eu tive o bamba Porque naquela época Era o conga O bamba e o kishu Que eram os mais baratos né Eu lembro que uma vez Eu precisava fazer educação física Que nessa época Nem tênis nem do bamba Eu tinha nem do conga Eu não tinha tênis dentro do céu Eu ia de butina na escola Que a mãe mandava eu E daí ia ter educação física Como que eu ia fazer educação física de butina Daí a professora falou assim Fubá você tem que vir com tênis né E eu pedi pra mãe A mãe não tinha Eu lembro que a mãe Eu não sei aonde Que ela achou um tênis velho Velho Um bamba Branco Tudo sujo Fui pra escola com tênis A hora que cheguei Fubá do céu Virou aquela criançada Da risada de mim Ele chorava de dar risada Eu sentei assim Imagina que aqui é a cadeira Eu sentei Coloquei os dois pezinhos pra trás Cruzei pra trás Seu pra ninguém ver Mas era Ai era humilhação demais A pobreza daquele tempo É diferente da pobreza de hoje O pobre de hoje Ele se vira Ele tira alguma coisa Em doze vezes Ele compra Ele dá um jeito O pobre daquela época Era pobre mesmo Que nem os chaves Não tinha pronto correr Ai gente do céu Vocês viram de as coisas Que a turma tinha Mas não tinha Mas alguma coisa Outras vezes a gente sempre tinha Mas o mais importante É que naquela época Nós era feliz Eu acho que nós não sabia Por isso nós tem que dar valor Ao momento Fubá Pode estar sofrendo Pode estar chorando Pode estar só chorando Ele dentro Mas nós tem que dar valor Pro momento Vai fazer o que Gente tem mais coisas Que eu não lembrei Que vocês querem que eu traga No próximo vídeo Inscreva aqui por debaixo Que depois eu trago Para vocês Está cheio de material escolar Que a turma tinha E nós não tinha Não é verdade? Então escreva Que quem sabe Eu faço outro vídeo Para vocês Aqui embaixo tem playlist Está lotado de vídeo Muito obrigado Para vocês que estão Trazendo gente aqui Para o canal Nós podiam não ter material Mas pelo menos Vocês traem gente aqui Uma coisa bate a outra Já mata a nossa tristeza Aqui do lado Tem dois vídeos Assistam dos dois E sorria sempre Fubá do céu Já passou a época Nós chorar Agora é a época De sorrir Eu sorri que eu adoro Saber que vocês estão felizes Muito obrigado Por me assistir até aqui Tchau Fubá Até o próximo vídeo